Para com esse negócio de ficar com medo ou ficar apreensiva, com avaliação psicológica ou teste psicológico, seja pra tirar sua primeira habilitação ou pra alguma entrevista de emprego. Avaliação psicológica ou teste psicológico não é bicho de sete cabeças e você tem condições de passar. Eu criei esse canal pra te ajudar, pra você passar de primeira e passar de modo fácil. Meu nome é Sidney de Souza, sou instrutor de legislação de trânsito, já trabalho há 11 anos com autoescola e sou professor pós-graduado há 25 anos. Vamos conferir alguns testes que foram feitos essa semana? Se liga aí então. Esse teste foi enviado pela inscrita do canal Jaciara Peçanha. Vamos dar um confere em como é o teste e o que ela fez pra acertar. Analise as figuras apresentadas e aponte dentre as opções qual seria a próxima imagem. É isso que tava no teste dela. Antes de analisar, deixa eu só mandar a primeira dica do vídeo. Vou dar muita raça de dica. Faça os testes com atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes. Não olhe pra figura como um todo, mas procure detalhes. É aí que tá a resposta certa, é aí que vai fazer a diferença, é aí que tá o segredo. Beleza? Vamos continuar aí. Aqui temos um retângulo com um pentágono e dois círculos em cruz. Preste atenção nisso. Igual a esta, existem mais quantas imagens? Mais uma. Agora veja essa figura. Um retângulo com um triângulo e dois círculos com X. É nisso que você tem que prestar atenção. Além dessa, existem outras, sim, mais uma aqui e outra aqui, totalizando três. Temos também aqui um retângulo com um hexágono e dois círculos em branco. E além dessa, existem outras, sim, mais uma aqui e outra aqui, totalizando três. Então, se existem três figuras dessa, três dessa e apenas duas dessa, a figura que falta, por lógica, é essa da letra A, porque só tem duas. E muita atenção ao marcar, pessoal, porque, não sei se você reparou, mas as letras B de bola e D de dado contém, não é pegadinha, mas contém diferenças e sutis que vão te derrubar se você estiver desatento. Confere aí. Conforme eu falei, as letras B e D também estão certas aqui, mas erradas aqui. E é nesse detalhe que os candidatos escorregam feio, se estrupiam bonito. Esse teste foi feito ontem, enviado pelo amigo Rui Dias. A tarefa dele foi apontar a opção que demonstrasse a figura que faltava com base em três apresentadas. Bora ver como o Rui fez essa pinóia. Vamos lá. Desse hexágono, com apenas uma linha horizontal, para esse, o que foi adicionado? Foram adicionadas duas linhas horizontais acima e duas horizontais abaixo, correto? Então, se aqui temos apenas um hexágono com uma linha vertical, isso significa que essa figura surgiu a partir da subtração de duas linhas verticais à direita e duas verticais à esquerda que existiam. Isso está na letra B. E vou falar mais uma vez, de novo, novamente, again, fique ligado com as sutilezas, com os detalhezinhos, galera. Às vezes uma coisa está mais à esquerda ou mais à direita, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. É aí que tal bagulho? Então, se liga muito nisso. Você vai ver isso demais nos testes de hoje. Os outros que eu vou apresentar têm muito esse negócio. A diferença entre a opção certa e a opção errada é isso aí, ó. Pouco mais à direita, pouco mais à esquerda, pouco mais assim, pouco mais abaixo. Só no que eu estou falando, repara só. Na letra C, os riscos à esquerda estão muito afastados. Só acabei de te ensinar isso. Na letra A, os riscos à direita estão muito afastados. A B é certa porque os traços verticais estão centralizados conforme essa figura aqui. Quem mandou esse teste foi Linária Tsu. Parabéns pelo nome, amiga. Caprichou, hein? Caprichou mesmo. Parabéns. Como que é esse teste e o que a Luna teve que fazer? Bom, basicamente o desafio era analisar a pirâmide de cores e dizer que opção apresenta essa pirâmide quando olhada de cima. Com toda sinceridade, esse é um dos testes mais fáceis que eu já apresentei nos sete vídeos sobre o psicotécnico que eu tenho aqui no canal. Cara, bastou a Luna prestar atenção em um ou dois detalhes que ela matou a charada. Vamos ver isso na prática? Como que funcionou isso aí? Se liga aí, galera. O que a Linária percebeu? Ela percebeu que a menor cor era a vermelha, correto? Então bastou ela eliminar sem dó nem piedade qualquer imagem que não apresentasse o vermelho como menor. Ela poderia fazer a mesma coisa com a maior cor, a cor preta. Olha como é que funciona. Se liga aí. Tomando como base a maior cor, que é a preta, bastava eliminar qualquer imagem que não apresentasse cor preta como maior. Eu vou falar mais uma vez. Em testes assim, é muito importante você tomar alguma coisa como base para a partir daí se eu raciocine a sua análise. Por exemplo, de novo, é mais à esquerda, é mais à direita? É maior ou menor? Está posicionado mais acima ou mais abaixo? Fique ligado nessas sutilezas que é aí que está o segredo para acertar esse tipo de teste. Tá bom, galera? Mais um teste, esse enviado por Cíntia de Angeli. Ela fez o que aqui? Ela encontrou a parte que faltava na figura. E como é que ela fez isso? Primeiramente, percebendo que a parte que sumiu era um pedaço de duas linhas verticais e um pedaço de linha horizontal. Fácil, né não? Mas não cai nessa armadilha, não. É justamente nessa impressão de facilidade, nessa sensação de facilidade, que muito aluno cai, escorrega, se estrupia e tem que ficar de reteste. Não cai nessa, não. Então, todas as opções apresentam partes de duas linhas verticais e uma linha horizontal. Então, onde está o segredo, onde está a resposta certa? No posicionamento das linhas. Olhando com atenção, a Cíntia percebeu que no pedaço que faltava, as linhas estavam centralizadas no retângulo, galera. Aqui, a linha horizontal está um pouco mais abaixo. Aqui, a linha horizontal está um pouco mais acima. Aqui, as linhas verticais estão um pouco mais à esquerda. E aqui, elas estão muito juntas ou muito afastadas. Com base nessa observação, a Cíntia marcou corretamente a opção A. Outro testezinho que a Cíntia fez foi esse aqui. E o desafio foi encontrar a sequência cronológica das imagens. Bora ver como que ela fez isso. Segundo ela, o princípio do qual ela partiu foi o cigarro. A ordem cronológica estava relacionada ao cigarro. Repare que nessa figura, o cigarro ainda não está aceso. Na figura 1, o cigarro tinha acabado de ser aceso. Na figura 5, ele tinha sido fumado um tiquim. Depois de um tempo, ele ficou menor como nessa figura. E por fim, menor ainda como nessa figura que você está vendo agora. Então, a sequência correta é 2, 1, 5, 4, 3. Opção C. Quer passar direto no psicotécnico do Detran? Então, confere a nossa playlist. Ela está aqui na descrição dessa aula. Clica e assista outros vídeos com outros testes reais feitos por inscritos aqui do canal. E quando passar, venha aprender legislação conosco. Você passa na prova de legislação também. Beleza? Um abraço, galera. Valeu, tchau, até a próxima.